Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão pela paz, pela harmonia, pela proteção divina na minha vida e na vida de todos os meus inscritos consulentes. Gratidão, 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 meu mentor Uriel, pela proteção, gratidão, universo, pelas energias tão positivas emanadas aqui pra mim e pro meu povo. Gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Zuri, marcando presença no canal, deixando meu beijo grande a todos vocês, meu carinho, meu respeito, tá? E dizer pra vocês que se tem uma coisa que eu prezo, eu respeito, tá? Eu respeito todo mundo, sou respeitada, tá? Só não sou respeitada e bem-vista por aquelas pessoas que realmente gostam de fazer o mal, que maquinam o mal, tá? Mas um dia vocês vão saber por que eu tô falando isso no dia de hoje. Então, meu respeito, tá? Meu carinho, gratidão, gratidão. Gente, eu vou deixar aqui já a frase de hoje pra vocês, né? Porque hoje o meu dia tá bem puxado, minha filha não está bem, minha secretária também não está bem, com os problemas estomacais aí, e que, né, acaba nos deixando preocupados, porém, assim, com a energia que tudo já está melhor. Então, eu vou agilizar o vídeo de hoje, tá bom? Bom, vamos lá pra frase do dia? Porque, algumas vezes, é preciso silenciar, sair de cena e esperar que, no tempo certo, nós tenhamos respostas. Por que que eu tô falando isso? Às vezes, é necessário você sair de cena, se silenciar. Às vezes, não é um momento, tá? Então, não se precipite nas palavras, tá? Não se precipite, é melhor que você mantenha aí, tá? O seu silêncio devido e, na hora certa, você aja. Não haja com precipitação. A precipitação só vai lhe trazer transtornos, ok? Então, eu quero estar passando isso pra vocês, tá bom? Gente, vamos lá. Energias predominantes para o dia 10 de outubro, quinta-feira. Como é que a gente vai ficar nessa vibe de quinta-feira? Gente, rumo aos 100 mil inscritos. Juro que eu quero participar, então vai lá, compartilhe, curta, deixa seu like, seu comentário, pra eu estar te identificando aí pro sorteio, tá? Então, vamos que vamos, gente, porque a roda do mundo não para. Eu tô aqui de pé e vou permanecer. Gente, energias predominantes para a Aries. Ariano, Ariano, olha só. Os sonhos realizados já vêm de dias aí pra você, né? Então, os sacrifícios... Então, não meça sacrifícios pros seus sonhos, não. Porque se a promessa é de sonhos realizados, você terá os sonhos realizados, tá? Em qualquer sentido for. No sentido sentimental, principalmente, muita gente sofrendo aí por amor. Vejo pessoas aí, realmente, de energia baixíssima nessa quinta-feira. Porém, quero lhe garantir, espiritualmente falando, que essa situação irá mudar radicalmente. O fim do sacrifício chegando. As tristezas vão ficar pra trás. Porque a espiritualidade, ela te socorre nessa quinta-feira. Tá positivo, sim. Em outros setores aí, continue sonhando, tá? Porque a realização desses sonhos estão muito próximas. Dezenas da sorte para a Aries. 37, 45 e 02. Aí eu vou para Touro. Taurino, Taurino. Olha só. Às vezes, a gente agindo com infantilidade, né? Nos coloca em situações aí de escolhas, né? Tem pessoas aí, de Touro, que agiu realmente aí com infantilidade, com imaturidade. Ou adversamente usaram de infantilidade com você. Porém, nessa quinta-feira aí, as possibilidades de colocarem tudo às claras, né? Vai ser bem, bem... Está em evidência. E vai ser bem positivo. Vai ser bem provável aí a situação aí se revertendo, mudando, tá? Veja aqui pessoas sentindo saudades e não saber como lidar com isso. Deixa eu te falar. Ativa uma frequência nova. Tá? Você está necessitando. Porque você não quer entrar aí num caminho aí sem volta de depressão. Né? Se valorize, aprenda a fazer falta, tá? Situações vão ser resolvidas nessa quinta-feira no setor amoroso e em outros setores também. Eu só preciso que você mantenha a sua flexibilidade, energia e maturidade. Dezenas da sorte para todo. Trinta e sete, treze e cinquenta e quatro. Aí eu vou para gêmeos. Geminiano, geminiano. Ó, prosperidade e dinheiro. Bacana demais. Mudanças. Retornos aí. Se você está com processo, pode aí ficar tranquilo aí. Você tem retorno aí. Essa quinta-feira aí você já pode ter. Ou você vai receber essa resposta, ou você vai estar aí vendo a positividade do trâmite do andamento de processos, tá? Dinheiro imediato, promoções, mudanças. Outra coisa, gravidez está próxima de pessoas próximas, tá? Ou até mesmo com você. Mulher. Você é homem aí tendo a possibilidade de ser papai. Então, geminiano, geminiano, é sim. Muito positiva a sua quinta-feira. Com ganhos, com respostas. Outra coisa, uma comunicação importante chegando aí pra você, tá? Dezenos da sorte para gêmeos. 17, 28 e 55. Aí eu vou para câncer. Canceriano, canceriano. Você fez trabalho com a espiritualidade? Vai aí receber o retorno aí, tá? Deixa eu só te falar uma coisa. Tem alianças aí pra essa quinta-feira. Você que fez trabalho espiritual, simpatia, rituais, orações. Nessa quinta-feira você tendo evidências aí. Tudo indica que você vai ter uma quinta-feira bem positiva no setor amoroso. Só vou te pedir cuidado. Um cuidadinho aí. Cuidado com pessoas que te desejam o melhor e não é bem assim. Só quero que você tenha esse cuidado. Mas o êxito aí no sentimental é muito grande nessa quinta-feira. Em outras situações aí, propostas aí de alianças aí, trabalhistas, tá? Dezenas da sorte. 62, 50 e 07. Aí eu vou para leão. Leonino, que bacana. Notícias. Alegrias. Você vai ter notícias maravilhosas aí sobre assuntos de família. Você que está querendo adquirir um imóvel aí também. A possibilidade de você já fazer planos. Está bacana demais. Está positivo demais na sua quinta-feira. Viu, Leonino? Leonino. Pode aí colocar suas ideias em prática. Seus projetos em prática. Porque tudo, tudo vai ser realizado. Pense alto. Sonhe alto. E vibre nos seus pensamentos aí. Você vai estar com a frequência bacana. A sabedoria imperando. Você é muito inteligente. Bacana demais. Dezenas da sorte para o leão. 0, 4, 18 e 23. Agora eu vou para a virgem. Virginiano, virginiana. Preste muita atenção. Ó. Não deixe o ciúme de lado. Não é hora disso. Nem você dá rompantes de ciúme. Nessa quinta-feira a possibilidade de você ir num relacionamento aí. Se expor demais. Te peço que não faça isso, tá? Vão haver mudanças, sim. As mudanças vão depender de você. Da sua frequência, tá? Quando eu falo de mudança. Eu falo dessas mudanças que vêm acontecendo aí na sua vida. Viu, Virginiano? Virginiana. Para melhor. As coisas, a tendência aí de melhoria é muito grande. Eu vejo isso em evidência. Porque a espiritualidade já me coloca de frente para isso. Então eu quero que você não, não, não saia da sua linha de raciocínio. E não se perca aí em palavras e se contenha aí nos seus projetos, tá? Porque é aquela coisa. Se você se colocou diante de uma guerra, é para vencer. Nunca para sair perdedor. Então você é um vencedor, uma vencedora, tá? Seja em qualquer sentido for. Dezenas e assoas para a virgem. Doze, cinquenta e cinco e setenta e nove. Aí eu vou para a Libra. Libriano, Libriano, ó. Alguns cortes aí vão te deixar meio que para baixo, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Não dê importância maior do que essa situação exige. Não dê muita importância a isso, não. Se você está aí perimbolando aí para ser mandado embora do trabalho, não tem problema. Sabe por quê? Porque tem coisa muito melhor aí para você. Se houve um corte de relacionamento, é porque não estava bom. E as coisas podem melhorar. Só não se permita sofrer. E nem chorar, né? Por algo que... Enquanto você está perdendo tempo chorando aí, né? Você pode estar se movimentando para mudar essa situação. Então não coloque dificuldades além, né? Do que realmente existe. Então você precisa se conscientizar disso. E você não é de se fazer de vítima. Ou é, Libriano, Libriana, o foco, a determinação é a arma que você vai usar para o seu mês de outubro. Para os acontecimentos que estão por vir aí. Então eu preciso que mesmo que você auxilie aí na sua energia, você retorne imediatamente. Não permaneça na energia baixa, tá? As coisas vão sim. Estou te falando aqui. Vão ser resolvidas gradativamente. Vão, né? A ansiedade não pode existir. E... Ah, fui mandado embora do trabalho. Acabou o meu relacionamento. Tá. O trabalho, com certeza, é outra coisa muito melhor para você. E no relacionamento, é porque, de repente, é hora de parar um pouquinho para organizar a situação. Para se voltar de novo de uma forma diferente. Dezenas de sorte para Libra. 33, 21 e 44. Agora eu vou para Escorpião. Escorpiliano, escorpiliano, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escorpiliano vai começar o dia de quinta-feira assim. Tenso, a sua energia baixa, eu já vou, com certeza, retransmontar a minha energia. Já vou me reativar. Já vou acender a minha vela de conexão com o universo. Com a minha espiritualidade. Então, nessa quinta-feira, pode acontecer aí situações de brigas durante o dia. De confusões. Você não estando bem. Alguns passando aí por situações de saúde. Muita dor de cabeça. Deixa eu te falar. Nessa quinta-feira, você pode mudar essa frequência aqui. Não fica preocupado, preocupada pelo dia de amanhã, não. Tá? Você pode estar fazendo, sim. É uma energização e é obrigatório isso para você. Escorpio, se energize. Por quê? Olha bem, olha isso aqui, gente. É meu signo. Os olhos, as invejas, elas estão aí perto de você. Você precisa varrer isso de perto de você e jogar para muito longe. E para isso você precisa de ajuda, sim, espiritual e de energia. Tá? E as heróis da sorte para Escorpio. 11, 23 e 55. Aí eu vou para Sagittário. Sagittariano, Sagittariana. Tem retornos de um amigo ou de uma outra pessoa que é muito importante para você. Seu desafio é controlar a sua impulsividade com as pessoas. Tá? Nessa quinta-feira você pode perder a paciência com alguém que está te perturbando, te enchendo o saco. E você não vai ter muita paciência. Então, nessa quinta-feira você tem que driblar isso daí, tá? Ignorar é a melhor coisa. Retorno de alguém, sim. Para a sua vida. Movimentações. Você precisa estar bem para usufruir dessa energia, tá? Te peço assim. Precisa estar bem. Ok? Sagittariano, Sagittariana. Porque os retornos aí são reais. As movimentações são reais. O seu desafio é ter um pouco mais de paciência, tá? Dezenas da sorte. 0, 3, 18, 11. Agora eu vou para Capricórnio. Capricorniano, Capricorniana. Olha só. Bacana, gente. Estrutura familiar. Retornos. Amores. Tudo numa vibe bem bacana. Como se deve andar. Tá? A situação aí de reconciliação. De fazer as pazes. De um modo bem legal. É a família aí também. Você interagindo na família. Em situações aí bem positivas para Capricórnio. Tá? Notícias. Notícias importantes nessa quinta-feira. Que vai mudar o seu dia. Vibra nisso, por favor. Tá? Que Deus abençoe. Porque o seu dia, ele vai ter um dia de realização. Você vai ter um dia de realizações. Agradeça. Agradeça. E aproveite essa energia que te emana, tá? Dezenas da sorte. 0, 5, 12 e 33. Aí eu vou para Aquário. Aquariano. Aquariano. Eu tô te falando. Não pode dar mole por azar. Pessoas te observando. Tá? Tome uma decisão. Se afaste dessas pessoas. Possíveis puxadas de tapete. Jure. O que é que eu vou fazer? Olha a sua volta. Poxa. Você tem que ter mais malícia. Né? Com pessoas próximas a você. Por favor. Faça isso. Você fazendo isso nessa quinta-feira. As coisas vão fluir. Tá? Mas você vai fazer descobertas aí. Pode ter certeza. Fofocas. Diz-se. Me disse. Pelo amor de Deus. Vamos vetar isso aí. Aniquila isso. Tira isso. Anula isso da sua vida. Tá? A possibilidade aí de decisões a serem tomadas também. E necessárias nessa quinta-feira. Olha, olha. Dezenas da sorte. 22, 33 e 64. Aí eu vou para peixes. Peixinho querido, peixinho querido. Olha só. Ai, portas abertas. Bençãos. Cura. Uma porta grandiosa se abrindo pra você. Aquisição de imóveis. Troca de veículos se você quer. Tá aí pensando nessa possibilidade. Agora um emprego. Pra muita gente que tá precisando. Gente, desiste não. Continuem vendo o currículo e vibra. Nas entrevistas. Ative a sua energia positiva. Nas entrevistas. Você vai passar por entrevistas aí, tá? Nessa quinta-feira aí você vai ter aí. Ser sabedor aí de notícias sobre trabalhos. Onde você vai ter que se preparar realmente. Mas a sua vitória. Olha aqui. Ela é grande. Então confie nisso. Viu, meu peixinho querido? Meus amores, me perdoem aqui a correria. Tá? Mas como eu já expliquei. A situação em casa, né? Dos meus aqui, né? Doentes. Então eu tô aqui correndo contra o tempo. Tá? Deixo meu beijo. Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Transmute o negativo. E vibra. Vibra. Porque você é o que você vibra. Beijo, beijo, beijo. Gratidão e namastê. Vildo. Vibra, beijo. Obrigada. Obrigada. Vibra.